Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ai gente, acordar assim é tão bom Com esta mulher aqui, ó Fazendo uma miracle touch, miracle face, miracle... Milagres da minha pessoa Ai que delícia, Lana Que delícia, galera de Sampa Essa é a mulher, viu? Ela tá francesa, me envia só as maiores Que vim pra São Paulo, né? E encontrar com este ser humano Pra gente dar um treininho Depois de uma semaninha sem treininho Hoje eu tive treininho Treinão Tô toda tremendo as pernas mesmo Aff Tchau, babies! Gente, eu dei um negócio no meu olho Hoje, um coça-coça Passando para lembrar que, o quê? Que amanhã eu tenho um encontro com vocês Amanhã no G Barbosa Ali perto do Shopping da Bahia A partir das 17 horas Eu e a Aniele Estaremos lá No G Barbosa Fazendo uma super presença E eu quero matar a saudade de vocês Então apareçam, viu? Eu amo os presentes que vocês me dão Ó, tem vários, vários aqui Vários Mas esse aqui Eu tô parecendo mais Marta do futsal do que eu Eu giro pra olhar a rapaz Ela falava Rapaz, parece alguém que não é Lore Quem é? Marta Todinha Oi Não parece Amorinhos Estou aqui na Fiolaser Fazendo um vela shape Porque o cocumi, gente De muqueca e doce de leite Kit Kat Não tá no gibi, gente Ave Maria Eu tô achando essa leite E aí Eu queria aproveitar aqui que eu tô Deitada Pra dar uma super dica pra vocês É... Pepinha Toda semana ela vai pro hotelzinho Onde André Pra poder aprender a se comportar Como uma mocinha E pra poder se socializar mais Com os cachorrinhos que tem lá A gente é incrível demais Então se você vai viajar Se você vai... Não vai ficar em casa Se você quiser adestrar um pouco mais Seu cachorro André Nossa senhora É um anjo nas nossas vidas Assim Minha mãe agradece demais A ele Toda atenção que ele tem com... Com... Com gigante Com pepa Então eu vou colocar aqui o arroba dele Vou mostrar também como é que ela tá bem mais comportada Viu? Porque ele é incrível demais Dona Lia Pepa Senta pra agradecer, Pepa Muito obrigado Senta, Pepa Isso aí, garota É... Outra coisa vocês viram que eu postei pra vocês aqui Que vai rolar Bailinho da Lori No Arrado Galil Vai ser massa, gente Dia 2 de junho Levem todas as criancinhas Os papais podem ir também Todo mundo Pra gente se divertir Dançar bastante lá, tá? Dia 2 de junho Lá no Et Arraiá do Galinho Vai ter o Arraiá da Lori Também Vai ter o Bailinho da Lori Vai ser massa